A Faculdade de Ciências Humanas e Tecnologia da Saúde FEASA, ITPAC, Palmas, Nucatins, né? Secto, Plano Direito do Sul As cotas são 5 cotas para negros, pardos e deficientes, eu acho E ampla congruência para duas na medicina, para o custo da medicina dar Não tem bolsa parcial, mas a integral é o que vale mais importante, né?